Fala meus amigos, voltei e agora trazendo uma das melhores notícias dessa semana Akira Toriyama confirmou a presença de Trunks do futuro para o próximo arco de Dragon Ball Super E não é o Trunks pequeno, é o Trunks do futuro, ele mais velho Ele já apareceu antes na saga contra os androids em Dragon Ball Z E agora ele está voltando E que tudo indica é que parece que esse Trunks do futuro também pode se transformar em Super Saiyajin Deus Ou Super Saiyajin Blue, como alguns chamam Está rolando essa imagem na internet com os comentários dizendo que antes quando ele veio na arca contra os androids Ele já era muito forte E que agora ele veio de novo, mais velho e mais maduro, como Akira Toriyama fala E com isso ter conseguido alcançar o nível do Super Saiyajin Deus Ele veio fugindo do futuro e quase não conseguiu escapar de lá com vida Porque ele tem um novo inimigo, muito forte Chamado de Goku Black, ou Goku Dark, ou Goku Preto, como alguns estão chamando Tudo indica que o cara é muito forte Mas ainda não se sabe a sua origem O que sabemos é que o Goku da linha temporal de Trunks morreu de uma doença do coração É bem provável que após a sua morte ele tenha ficado no outro mundo, treinando com o Sr. Kaiô Será que teria acontecido alguma coisa para o Goku ter se tornado maligno? Ou será que ele viu todo mundo morrer? E ele foi o único que continuou vivo no mundo do Sr. Kaiô e mudou? A gente não sabe ainda o que aconteceu Será que teria acontecido alguma coisa para que esse Goku tenha se tornado maligno? Será que ver todos morrerem fez ele mudar? O que será que aconteceu para que ele se tornasse maligno? Ou talvez também não seja verdadeiramente o Goku Mas alguém muito parecido com ele que Trunks não soube diferenciar Ou alguém com seu próprio Ki Como existe em Dragon Bonafio, um personagem que tem células do Goku Então, na minha opinião, o que eu acho desse Goku do mal É que ele veio de algum universo diferente Algum universo paralelo, alguma coisa do tipo Como está sendo tratado nessa saga agora Os universos aí de Bills, de Champa O sexto universo, o sétimo universo E entre os outros que tem aí Eu acho que esse Goku do mal Ele veio de algum desses universos No tempo de Trunks do futuro E uma outra coisa também É que se realmente esse Trunks do futuro Tiver uma transformação de Super Saiyajin Blue Ou Super Saiyajin Deus Tudo indica que possivelmente Teremos uma nova transformação de Super Saiyajin Ah, por que uma nova transformação de Super Saiyajin? Porque se realmente o Trunks Ele consegue se transformar em Super Saiyajin Deus Em Super Saiyajin Blue No tempo dele, ele estava lutando contra esse Goku Black E apanhou tanto que teve que fugir Para o tempo desse Goku do bem Para o tempo normal Ele teve que fugir Tendo a transformação de Super Saiyajin Deus Então quer dizer que a transformação de Super Saiyajin Deus Não é páreo para ele Não dá, não aguenta Se o Trunks sair quase morrendo de Lalit Ele apoiou demais Então quer dizer que o Goku do mal Ele é bem superior A transformação de Super Saiyajin Deus E isso se realmente o Trunks do futuro Tiver a transformação de Super Saiyajin Deus Então, aí sim Possivelmente teremos essa nova transformação de Super Saiyajin A Kira Toriyama também prometeu uma batalha Que ultrapassará o tempo e o espaço E também trará o Deus da Destruição E até o Rei Omni Aquele pequenininhozinho Que não parece que tem poder nenhum Mas o que dica que o cara é muito forte Muitos mistérios nessa nova saga serão revelados Esse novo arco está definido para começar em 12 de junho Imediatamente após a conclusão da série atual Ou do arco atual Que gira em torno dos Deuses da Destruição Bills e Champa E um torneio entre universos Então galera Esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês Trazendo essa notícia e comentando um pouco sobre Dragon Ball Super Espero que vocês tenham gostado E se gostaram eu peço que vocês se inscrevam no canal Para receber mais vídeos como esse E entre outros tipos de vídeos que eu vou começar a fazer Se inscrevam no canal então Deixa seu like aqui no vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo A sua ideia, a sua teoria também Me siga nas redes sociais Me adiciona no Facebook Compartilha com seus amigos É isso aí galera Fui